E aí, gente? Me desculpem, é que hoje tá de noite e a luz não é tão boa, mas acho que dá pra me enxergar, né? Eu vou falar hoje sobre um filme francês do Frank Dubosc, de novo, que é Pensión Completa. Esse é o nome do filme porque eu vi ele em espanhol, mas eu não achei ele com outro nome. Mas é como se fosse Pensión Completa. É um filme que começa, assim, super legal, muito bom. E o Frank é um chefe de cozinha e ele tem uma mulher e tal, e a mulher quer engravidar e fica tentando, só que a mulher já tem uma certa idade e tal, e o Frank não tá muito afim, mas no fim, né, ele ia aceitar. Daí ela fica tentando, vai no médico e tal, e tal. E essa mulher tinha um marido falecido, que aparece. E então o Frank, ele tá, que ele faz o papel do François, ele tá em um papel que ele precisa ganhar nota 5, naquele negócio ali dos chefes, ele quer ter um restaurante 5 estrelas, e tem que lidar com o ex-marido da mulher dele que voltou dos mortos, que ele fingiu a morte dele. Então acontece uma série de coisas, é muito engraçado, e ele briga demais com o ex-marido dela, e eles fazem coisas, assim, muito... é muito engraçado. Infelizmente, eu não consigo achar filmes franceses com legenda, ou dublados, ou tanto faz. O único jeito que eu achei foi em espanhol sem legenda, mas dá pra entender, daí tu consegue baixar. Mas fora isso, eu não consigo... o Frank Dubosque é uma pessoa, assim, muito, extremamente engraçada e autêntica, e original. É um comediante, assim, fora de série. E eu não consigo ver as coisas dele, porque ele tem um monte de stand-up no YouTube, porém, tudo sem legenda em francês. Eu tô realmente tendendo, assim, a começar a aprender de novo francês pra ver se eu entendo. Porque vale muito a pena, e me dá muita pena de não... muita pena... De não poder ver, não poder entender bem, porque ele é muito engraçado, gente, muito engraçado. Embaixo desse vídeo, eu vou deixar aí no link, vários vídeos que são muito engraçados dele, pra você conhecer. Porque vale a pena. Eu gosto, realmente, assim, eu amo comédia. E quando o comediante é fora de série, assim, eu tenho todo o gosto de... Eu não tenho muitos seguidores, mas, pra você que tá me assistindo, né, eu tenho o gosto de multiplicar, de mandar pras pessoas, de falar, não, esse cara é bom. Então, pra todo mundo que eu conheço, eu falo. E agora eu tô falando pra vocês. Então, esse filme é maravilhoso, e não vou contar todo o desfecho, porque vai perder o sentido. Mas acontece muitas coisas, muitas reviravoltas. E o final é surpreendente e cômico, como sempre. Então, o único filme, um parênteses, que eu vi dele, que é legal, mas, ao mesmo tempo, ele não é o protagonista. Então, não é tão engraçado. É um filme que não é, pra ser, eu acho, tão comédia. É um filme que trata mais sobre hábitos de vida, que, às vezes, tu faz de tudo na tua vida pra ser saudável e tal. E, mesmo assim, tu tem uma doença, mesmo assim, e daí tu se revolta. Então, eu acho que é mais isso. Que é Burbicool. Que tem no Now esse filme, que é vinho, amigos e churrasco, uma coisa assim. E no Now também tem um filme que eu queria muito ver. Preciso ver ainda, que é Disco. Que é um filme que ele fez, parecido com um Tony Maneiro, não sei se vocês já viram, que é um filme espanhol ou mexicano, não sei. Mas é um filme que ele, tipo, tá na época do John Travolta e ele quer imitar o John Travolta. Tem aqueles concursos pra imitar e ele dança. Muito engraçado. E também tem Cão que Ladra, Não Morde, que esse é demais. Tem o 1 e o 2. E tem no Telecine esse aí. Então, eu indico todos esses pra vocês. São filmes, assim, que tu vê e tu ama. Então, eu espero que vocês assistam. Eu quero que vocês assistam. A CIDADE NO BRASIL